Casos positivos de covid-19 continuam aumentando em Chapada dos Guimarães. O último boletim epidemiológico mostra que 1.061 pessoas já testaram positivo para o coronavírus somente neste ano. Além disso, 42 pessoas aguardam o resultado do teste. O número de óbitos já chegou a quatro e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as mortes são uma consequência na recusa pela vacinação, já que os imunizantes estão disponíveis gratuitamente para toda a população. Um levantamento feito por meio de uma plataforma de monitoramento desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, mostrou que atualmente as mortes por covid-19 no Brasil são de pessoas não vacinadas. A Secretaria Municipal de Saúde de Chapada está reforçando a divulgação para vacinar quem ainda não se imunizou. 90% dos óbitos este ano, a nível de Brasil, são de pessoas que não estão vacinadas. Inclusive na Chapada, nós perdemos, infelizmente, quatro pessoas, todos são idosos, mas que não precisavam às vezes ter morrido com a covid, poderia ter evitado. Desses quatro, dois, né, estavam sem vacina, um tinha comorbidade, o outro era bastante idoso, mas a gente sente nem perder uma pessoa por covid, sendo que a gente tem a vacina. Quem também tiver aí a terceira dose, não fez, ou por um acaso ainda não vacinou, está com medo, eu quero fazer uma alerta para você. Só a vacina controla esse vírus e os nossos cuidados, né, de uso de máscara e evitar ainda aglomeração. Então eu peço para você, venha fazer a vacina. TV Chapada, canal 7, a TV da nossa cidade.